Olá, me chamo PH Dias e vamos para mais um Drops TN Notícias desta terça-feira. Hoje vamos falar sobre uma estelionatária que aplicava golpes em idosos, vamos comentar também sobre a baixa umidade em municípios do interior do Rio Grande do Norte, vamos falar sobre o tráfego da marginal da BR-101 que foi liberado e, por fim, o funcionamento do comércio no Carnaval. Vem comigo! A corretora de empréstimos é presa por aplicar golpes em idosos na Grande Natal. Segundo informações da Polícia Civil, ela é uma corretora de imóveis e foi presa no bairro de Nova Parnamirim. Os prejuízos apurados ultrapassam a marca de R$ 150 mil. Além da prisão, foi decretado o bloqueio judicial das contas da investigada no montante do produto dos crimes. Imet emite alerta de baixa umidade para as regiões central e oeste do RN. O alerta prevê a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. O aviso tem validade até a noite desta terça-feira. Tráfego pela marginal da BR-101 em Natal é liberado após reparo de vazamento. O fluxo de veículos pela marginal da BR-101 na altura do Carrefour foi liberado nesta terça-feira. Os trabalhadores concluíram uma obra de reparo de um vazamento que gerou um buraco na via. A interdição ocorreu desde o fim da manhã desta segunda-feira, enquanto uma equipe da CAERN e depois do DENIT fizeram os serviços necessários. O comércio de Natal vai funcionar de maneira diferenciada durante o Carnaval. Conforme informou a CDL, os estabelecimentos abrem em horário normal no sábado de Carnaval. Mas na segunda-feira, dia 12, o comércio de rua e supermercados fecham. Alguns shoppings terão abertura facultativa, pois é comemorado o Dia do Comerciário. É isso, ficamos por aqui. Mais detalhes no Portal Tribuna do Norte. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Valeu! Legenda Adriana Zanotto